Organização Associação Turismo Religioso Timor-Leste, Serviço Amuto com o Gabinete e Apoio Sociedade Civil, oficialmente em Serra Formação e a Área Hospitalidade no Turismo e Estalão Edda Rudilar, terça-feira, semana-ne. Presidente da Associação Turismo Religioso e em entrevista a Taten, Lemos e a Formação Nedejovençosa, Sociedade e Espírito Fiarão, Cél Confidência, Espírito de Responsabilidade, No Espírito Hospitalidade, onde a teneb a público, neb a dia, não se nota. Religião Lima, Protestante, Musulmano, Congjucho, Hindu ou Católico, nebe a garada daune capacita a ela, e tem a jovem atnoulo e resenada, O serviço é muito com a ETA, que são os capacitações, quase fulantolos. O serviço é mais inúcleo, a religião Lima e Rássica. Agora, o serviço é mais inúcleo, a capacidade é mais visível, e a comunidade, o núcleo de Ternabem que está estabelecendo na Tidane do Alibá. Eu sou a Jovem Sira, e eu sou a Jovem Sira, que é a Coutilada, e eu sou a Jovem Sira, que é a Coutilada, e eu sou a Coutilada, o espírito de fiar-an, de confiança, o espírito de responsabilidade, o espírito de compreensão, o espírito de hospitalidade, o espírito de atendimento ao todo o público, o dia, o dia, o dia, o dia, com capacidade, primeiro uma iniciativa, criatividade, tem que ser uma cura, tem que ser um sujeito, um protagonista, para ser um, e se desenvolver uma capacidade de atendimento público, para ser um melhor livro, para ser regras, procedimentos, para ser aprendido. E esse é o curso. A Junta, Gabinete de Apoio e Sociedade Civil, Rato, Parabéns, de Jaba Jovem Sira, tem que ter uma oportunidade de ter formação referente, também, se formando Sira, na parte de aprender, não é que ele criará esse campo de trabalho, e esse é o ano. Claro, quando a gente tem a formação, tem a esperança que ele aprende durante o curso, e, nesse sentido, aumenta a capacidade, para ter conhecimento na área de hospitalidade. Hora, na parte, a gente tem a esperança que, eles podem utilizar a hora de prática direta. Então, espero que esteja respondendo ao mercado de trabalho do Nian, para o turismo do Nian, e também o culinário do Nian. Também aprendem o ensatado, e também o ensatado. Representante formando, Benjamim Guterres, agradeço a Associação de Turismo e Religiões. Também se capacita na formação do Nian e a área de hospitalidade do Nian. Espero que esteja se aplique na FATIM e no futuro. Eu sou estudante do Turismo e Religiões do Nian. Eu agradeço a oportunidade de criar o turismo e a religião. A boa oportunidade é que eu sou a formação do Nian. Também aprendo o Nian e a FATIM e o Nian. Eu sou a aplicar na FATIM e no futuro. Entretanto, formando o SIR, eu participo na formação do Nian e a área de hospitalidade do turismo. Eu sou a formação do Nian e a área de hospitalidade do Nian e a área de hospitalidade do Nian. Eu sou a relative. Obrigado.